Bom dia a todos, muito bom dia. Retorno à casa, o Ingo Sarle, depois de duas brilhantíssimas passagens por aqui. É a terceira vez que Sua Excelência vem falar para todos nós, membros do SEBEC, eu até me dispenso em rigor de falar, de ler o currículo tão denso, ilustrado, admirável, do desembargador Ingo Sarle. Ele é um professor, é um acadêmico, um teórico, um escritor, um pensador do direito e da vida. E nos honra sempre com suas visitas a esta casa. É um homem que prima pela simplicidade, pela leveza, pela educação. nos faz lembrar até Leonardo da Vinci. A simplicidade é o mais alto grau da sofisticação. É muito bonito isso. E ele fala para o ministro Luiz Roberto Barroso, o ministro Luiz Adams, o professor Varello, o ministro Benjamim Simmelen, o ministro Rogério Schetti, o professor Ireneu Oliveira, o professor Miguel Godoy, Rafael Oliveira, Álvaro Castelo Branco, a professora Leisa Domingues, a professora Patrícia Perruno, o professor Rafael Machado, o professor Rafael Caiado Amaral, o professor Eduardo Mendonça, faltou alguém? Gabriel Sampaio. Ah, e Gabriel. Querido amigo, querido professor Gabriel, ontem tivemos aqui na casa, no Uniceúb, uma exposição magnífica por todos os títulos, em dose dupla, a cargo da professora, hoje procuradora-geral da República, Raquel Dodi, e do ministro Luiz Roberto Barroso. Vejam que felicidade, não é? O professor Luiz Roberto Barroso, certa feita, eu li há uns bons 30 anos, aliás, eu já disse isso para você, senhor Trambier, acho que foi Eduardo Galeano, dando conta de um diálogo entretecido com o místico, e o Eduardo Cullio do místico, a seguinte frase, viu professor Ingo? Passei a minha vida toda procurando certas respostas. Mas, finalmente, quando as encontrei, mudaram as perguntas. E nós estamos vivendo, há algum tempo, como diria Caetano Veloso, tudo demorando em ser tão ruim, naquela música, desde que o samba é samba, estamos vivendo uma quadra histórica de tensionamento, para além do palatável, assim, coletivamente, numa perspectiva de diálogo, de entendimento respeitoso. O país se encontra tensionado, friccionado, estressado, politicamente, ideologicamente. E, nos lembrando, portanto, essa frase de Eduardo Galeano, citada por ele, parece que nós estamos a cada dia compreendendo que a vida contemporânea é a si mesma de mudança das perguntas. Quando a gente encontra as respostas, as perguntas mudam. E a postura da gente parece que não pode ser, senão, entre saltar da perplexidade para o desalento, o desencanto, para não dizer a desesperação, o saltar da perplexidade para o desafio da superação, para a instigação na perspectiva de abertura de janelas de inteligência, de espiritualidade, de oportunidade, para projetar de nós mesmos uma versão melhorada, o desafio da repaginação incessante. E eu, com os meus 75 anos, acho que me comporto assim, sempre entendendo que as coisas são, por definição, desafiadoras. A vida muda o tempo todo, mas o tempo todo ela é inteira, é infragmentada. O divisionismo, a fragmentação, isso está na cabeça da gente, não na existência, objetivamente considerada. Muito bem. Então, hoje, nós trazemos um expoente que me parece que nos dá lições de otimismo, de coragem, de alento, diante das incessantes perplexidades da existência, que é o professor Ingo, não por acaso, pela terceira vez, nos brindando com a presença dele, a inteligência, a criatividade, a cultura, e tudo mais, que faz dele uma pessoa paradigmática. realmente admirável neste nosso país e fora do nosso país. Ele vai falar sobre dignidade da pessoa humana numa perspectiva, num entorno institucional, democrático e republicano. Claro que é uma relação complexa, ele mesmo chama de extremamente desafiadora, mas imprescindível, absolutamente imprescindível, para a compreensão do Estado Democrático de Direito. Eu vou passar a palavra à Sua Excelência, não sem antes cumprimentar, com todo carinho, com toda admiração, Eduardo Mendonça, que é o nosso coordenador do SEBEC. E a professora Lilian, que é uma eminência blue. Rosea. Aliás, o nome dela é Lilian Rose, sintomaticamente. E ela foi a mentora do SEBEC. E sempre é quem nos inspira e organiza as sessões do SEBEC, nos entusiasmando a cada oportunidade. Professor Ingo, a palavra de V. Exª, se sinta em casa, a casa é sua. Honradíssimos todos nós estamos com essa oportunidade de ouvir. Bem, ainda podemos desejar um bom dia a todos. Não almoçamos, pelo menos aquele critério, digamos assim, nacional, que divide pela manhã da tarde. Em primeiro lugar, agradecer realmente mais uma vez pela terceira oportunidade ao convite, muito honroso, que ao mesmo tempo para mim é uma alegria imensa participar de uma atividade aqui do SEBEC, capitaneado aqui pelo ministro Carlos Brito, pelo Eduardo Mendonça, pela Lilian, pelo Varela, que aqui representa também a pós-graduação de direito do VCU. saudável também, particularmente, essa plateia, que para mim é altamente honrosa e desafiadora, porque todos aqui sabem bem mais do que eu do assunto e o vivenciam, inclusive as suas agluras, muito mais intensamente no seu dia a dia que eu lá no meu, na minha província de São Pedro, na pretensa, mas falir da República Piratini, lamentavelmente, no meu Tribunal Provincial de Justiça, e na nossa PUC do Rio Grande do Sul. Então, saludo aqui os ministros Luiz Alberto LaRosa, Luiz Adams, Benjamin Zimler, Rogério Schietti Cruz, Fernando Oliveira, Miguel Botói, professor Rafael Oliveira, Castelo Branco, a colega Leisa Domingues, Patrícia, Pegone, Rafael Machado, Rafael Caiado, o Eduardo Mendonça, e como eu não vejo as plaquinhas, o Gabriel, para eu realmente memorizar todos esses rumos, para mim, já é uma, essa turcampeonata não tem a idade, não tem a idade, a invatalidade do Carlos Souto, não tem vitalidade de memória do ministro Carlos Brito, é para mim, muito difícil. Da mesma forma, eu ouso iniciar, ministro professor Carlos Brito, de que neste caso, e aliás, não só neste caso, que envolve proteção e promoção da gerada de pessoa humana, república e democracia, no Brasil, não só no Brasil, evidentemente, nós estamos isolados nesse processo, na verdade, nós ainda sequer respondemos as primeiras e mais importantes perguntas, me arriscaria a afirmar, e ao mesmo tempo, também as perguntas já mudam também, ou seja, nós temos perguntas antigas, carentes de respostas, e perguntas novas, que sequer temos como responder adequadamente, porque não respondemos as antigas, não sei se permite, já iniciar, com essa observação, quanto ao otimismo, eu diria, o otimismo é uma profissão de fé e uma imposição, se quisermos realmente sobreviver e levar a efeito esses programas constitucionais, difícil é selo, na prática, mas nós temos a obrigação de selo, bom, o título que eu sugeri aqui, diante do desafio também que foi posto, eu tentei convertê-lo em algo palatável, para que eu pudesse dizer que nós alguma coisa compatível com o que eu tenho estudado, é relacionar a dinâmica da pessoa humana com democracia e república, que é uma relação por si só difícil, porque ela envolve também não só convergência, mas também várias tensões e desafios concretos, é um tema, portanto, que é altamente atual, clássico, mas altamente atual, e obviamente vou aqui focar na perspectiva jurídico-constitucional, é claro que tem toda uma dimensão filosófica, política, que Luiz Chubjás, concepção jurídico-constitucional, ela ainda, e ainda há em forma, o evento já deforma, e que nós, que nós aqui não tenho como a gente imputir na minha fala, também o Eduardo, coordenador e fiscal efetivo, coordenador também tem que saber apontar os marcos temporais nos quais nós movimentamos, já me chamou a atenção de que o que eu anotei aqui, eu tenho que reduzir pela metade, pelo menos, o que já é uma menção que nem Tom Cruise conseguiria resolver por melhor campeonato que seja, juntando todas as cinco beldades, das cinco edições do seu seriado. Mas, de qualquer sorte, é claro que se parte da premissa, que vamos teoricamente assumir em todos os estados constitucionais atuais, de que sem respeito, proteção e promoção da dinâmica pessoa humana e dos direitos humanos fundamentais, sem reconhecimento e a afirmação do princípio republicano, e sem, obviamente, uma forma de república constitucional e democracia plena, não se há como falar do Estado democrático de direito. Embora não vá aqui falar do Estado de direito, enquanto princípio, categoria, também é, em parte, autônomo. O problema é por onde começar. se há uma ordem necessária ou recomendável na perspectiva cronológica ou, pelo menos, pelo prisma metodológica. Vou abrir mão disso e acho que também isso não é algo cogente. E, por isso, eu vou iniciar aqui principalmente pela ideia do que é o princípio e o valor fundante pela dignidade da pessoa humana, sem aqui adentrar essas questões mais pontuais, mais relevantes sobre o seu conteúdo material, todos os seus aspectos, todas as suas dimensões e funções. É claro que aqui o ponto marco e que é algo relativamente recente no direito constitucional, na história do direito constitucional, por isso, Barroso tem um caríssimo trabalho já publicado em inglês, anteriormente, agora uma obra recente, uma obra recente com a obra de edição do seu discípulo e também nosso colega e mestre, o Daniel Sarmento, antes dele, o Luiz Barroso e eu já há algum tempo atrás, Ana Paula Barcelos, nós andamos raspunhando alguma coisa sobre o tema. E o que também se percebe aqui é uma gradual e mais qualificada aproximação do preciso da dignidade da pessoa humana. Mas é claro que aqui a dignidade da pessoa humana foi recepcionada no direito constitucional muito recentemente. A história da ideia é antiga, mas a sua recepção numa ordem jurídica concreta é pelo menos com caráter vinculativo, é só posterior à Segunda Guerra Mundial. E mesmo hoje, várias ordens jurídicas não se atribui à dignidade da pessoa humana à condição de um princípio de caráter vinculativo, pelo menos diretamente aplicado pelo Poder Judiciário. Até hoje. E onde isso se fez e ainda se faz, cada vez mais há reações contra isso e cada vez mais se tem, digamos, se esgrimindo um argumento de que será que isso realmente foi a melhor opção para proteger a dignidade da pessoa humana. será que ela precisa ter esse papel de princípio jurídico diretamente vinculante e imediatamente aplicável com eficácia e princípio plena para que seja protegida? Será que essa é a melhor forma de protegê-la e promovê-la? Hoje há questionamentos, cada vez mais surgem teorias em torno disso. Mas, enfim, não é esse nosso tipo no nosso Estado Constitucional brasileiro. Assim é considerado e me parece que é a nossa opção adequada, pelo menos até o presente momento. É claro que a primeira função da dignidade da pessoa humana nesse contexto e também da República e da democracia é que nós temos que perceber que são conceitos construtivamente conformados. São conceitos, hoje, provavelmente jurídicos e, portanto, que são conformados pela Constituição. Por isso a República brasileira ou a democracia brasileira não é exatamente igual à americana, aliás, bastante distante em parte da americana, nem da alemã nem da italiana e assim por diante. Isso não é um problema, pelo contrário, isso em parte é a solução desde que se respeite os princípios basilares, estruturantes e os elementos essenciais nucleares da ideia da forma concreta da República e do seu princípio suja de forma que é dupla. Republicanismo. Também nós sempre sabemos que Republicanismo e princípio republicano, assim como democracia e princípio democrático, não se confundem, pelo menos não por inteiro, com a forma concreta de governo república e nem com o regime concreto democrático numa Constituição. Pelo contrário, às vezes a distância entre um e outro é considerável. Isso é um dos pontos dos quais eu quero chegar, que no Brasil nós temos, na verdade, adianta uma conclusão parcial, nós temos república, democracia e diária de pessoa humana. Como estruturas formais, organizatórias, nós as temos como símbolos constitucionais, mas temos pouco republicanismo e pouco espírito democrático. Parece que já é uma... Isso se pode antecipar já, que a mera observação, digamos assim, do que se passou, o que se passa no país já indica isso. O nosso problema aqui, o desafio é colar mais as duas dimensões. É claro também que na nossa ordem constitucional concreta, diversamente da maioria dos estados, principalmente do direito constitucional contemporâneo, república e democracia são consideradas, e assim, dinâmica de pessoa humana, têm sido consideradas clausas pétricas. Obviamente, a forma constitucional da nossa república, da nossa democracia e da dinâmica de humana, obviamente, da democracia não diretamente, nem da dinâmica de pessoa humana, é de princípios constitucionais estruturantes, gerais, mas de proteção reforçada na ordem constitucional. Sabemos que isso não é generalizado. Na Alemanha, a república em si não é clausa pétrica, o que é o princípio da dinâmica de pessoa humana, o princípio democrático, do Estado de Direito, do Estado Social e da Federação. A república em si não é clausa pétrica. E assim não é na absoluta maioria dos estados. Isso é um dado. É claro que a decisão em reconhecer a república como clausa pétrica, portanto, com valor reforçado, uma produção reforçada, é o próprio princípio democrático, além dos direitos, obviamente, políticos em si, que estão na construção de clausas pétricas e a dinâmica de pessoa humana, é, obviamente, resultado de uma contribuição, uma construção doutrinária e jurisprudencial. E foi os próprios Supremesos do Tribunal Federal que iniciou essa trajetória do reconhecimento de princípios estruturantes como clausas pétricas e limites materiais implícitos, já antes da construção vigente. Podemos lembrar que a primeira vez que o Supremo decidiu, vamos, recentemente, sobre a república e o alcance que era a causa pétrica do sistema anterior, que me expressa, mas sobre o alcance da sua proteção em face do primeiro reforma constitucional, fica-se na doutrina de que o núcleo essencial é o que é protegido, os elementos essenciais estruturantes de cada desses princípios é o que é realmente galvanizado em face dos limites de reforma constitucional. Isso é construção peritoriana no Brasil, inclusive o reconhecimento de limites materiais implícitos à reforma constitucional. E, no meu sentido, uma grande contribuição do Supremo, entre outras, que o ministro Barroso, com toda a sua elegância, fez alguns interlocutores, vamos, no mínimo, reconhecer, confrontá-los com esse Estado. O Supremo realmente, em vários momentos, inclusive nesse, tem emprestado um grande serviço na nossa ordem constitucional democrática e republicana. Podemos até discutir, minha gente, as razões, talvez, não tão republicanas, pelos quais, naquela quadra, se disse que não havia violação do princípio republicano, 82, 83, pelo fato de que se estendeu os mandatos até seis anos dos ocupantes de cargos indicados. do Poder Executivo. Está óbvio que, talvez, as razões subjacentes não fossem parte, pelo menos, estão republicanas assim. Mas, a ideia central está correta. Porque, óbvio, não existe nenhum livro dourado às repúblicas, depositado em qualquer monto sagrado, que diga que uma república só existe com o mandato de quatro anos. Ou que não tem reeleição. Então, é óbvio que, nesse sentido, a ideia que foi afirmada pelo Supremo está, nesse sentido, correta, e foi reprisada outras vezes, inclusive uma das mais recentes, tendo como relator o ministro Barroso, quando se tratava da emenda constitucional da Bengala, pela qual, agora, se eu quiser, as pessoas vão ser obrigadas a me aturar lá no tribunal do Rio Grande do Sul, por algum tempo, quando realmente, com razão, apontou o núcleo essencial da separação dos poderes como violado para alguns aspectos daquela lei. Vamos dizer, reprisando essa concepção, obviamente, contextualizada. O que eu digo isso? Porque é óbvio que isso dá uma feição particularmente reforçada para esses princípios estruturantes na nossa ordem constitucional, e que deve, portanto, também iluminar a conformação do restante da ordem jurídica a partir disso. O principal papel da diária pessoa humana aqui, e aí vou me centrar basicamente nisso, dentre as diórdia de outras dimensões, é aquilo que Miguel Reale acabou afirmando já há um bom tempo nos seus escritos políticos, dissociando também a figura e seu valor de algumas oposições pretéritas, também é importante dizer isso, é que a diária pessoa humana é um valor fonte que conforma e inspira toda a ordem constitucional vigente em nosso país e traduz de modo expressivo nos fundamentos em que se assenta entre nós a ordem republicana, democrática, consagrada pelo direito constitucional positivo. E isso, evidentemente, segue atual e é isso que basicamente foi objeto de recepção e previsão quando as primeiras condições acabaram recepcionando a diária pessoa humana nos seus primeiros dispositivos, no primeiro artigo de abertura do texto constitucional, como foi o caso da Alemanha e que nesse aspecto foi pioneira. Nós temos ou não, a Alemanha foi o primeiro país não só a afirmar categoricamente que a diária pessoa humana não é apenas um mero princípio estruturante, mas que o Estado, basta o Estado não violar, mas impondo uma obrigação ativa do Estado em protegê-la e promovê-la. É claro que isso também foi uma resposta do mea culpa necessário, mas que felizmente foi feito e que foi galvanizado um texto constitucional que tem sido, pelo menos até hoje, levado a sério. E também foi a Alemanha o primeiro país por também direito pretoriano a afirmar o caráter vinculativo, direto, justiciável da digna pessoa humana com princípio e direito fundamental. inclusive admitindo reclamação constitucional em face de sua violação. É claro, se isso é bom em todos os seus aspectos, obviamente pode ser objeto de perversões ou de ter algumas em alguns casos, mas também, novamente, como ideia e concepção inaugurada naquela quadra é, para nós, presente, positiva. E aqui também, obviamente, prevalece, isso também o ministro Carlos Buita já disse no seu livro sobre o humanismo constitucional, e o Supremo tem reafirmado também várias decisões, isso que eu acabei de mencionar, que a dignação da pessoa humana também é, vamos lá, um elemento de governidade de sentido, de legitimidade e de modo constitucional. Por isso, aquela ideia de que a dignação da pessoa humana implica que o homem seja o fim do Estado, realmente o objeto da ação estatal. O Estado existe em função do homem e não vice-versa, isso na verdade é uma consequência agregada ao reconhecimento da dignação da pessoa humana e, obviamente, absolutamente ligada ao princípio republicano e ao regime democrático. Vamos agora já mencionar alguns outros aspectos que me parecem importantes, justamente pela conexão direta com democracia e república, da dignação da pessoa humana, da pessoa humana, da conexão entre os três princípios, entre os valores. Um, obviamente, é, eu já mencionei, a proibição de reificação da pessoa por aquela concepção no fim de si mesma que tem raiz, obviamente, kantiana. Também sabemos que Kant é o grande autor, mas a concepção kantiana, embora ainda estruturante e essencial para a construção do direito da pessoa humana e da ordem jurídica, o papel do direito do Estado não é e não pode ser exclusiva. Porque uma outra dimensão de dignação da pessoa humana afirmada, interessantemente, pelo Tribunal Constitucional da Alemanha em 1951, no primeiro volume, no primeiro ano da sua judicatura, quando estruturou o conceito de democracia constitucional na República Federal da Alemanha, foi indicado que a dignação da pessoa humana não é apenas, é sempre também, mas não é apenas do indivíduo isolado e autocentrado, mas sempre do indivíduo socialmente integrado e responsável. Isso é basilar, uma construção de uma cidadania responsável e ativa, um Estado democrático de direito de fato, uma República também de fato. Então, me parece que essa afirmação que integra hoje a concepção democrática alemã e que, às vezes, não menciona expressamente, mas também está implícita, em muitas ordens constitucionais, é uma conexão talvez a mais basilar também entre esses princípios. a ideia afirmar pelo Supremo, na época, sendo advogado, ministro Barroso, de que a dinâmica pessoal humana também implica reconhecimento e inclusão, não apenas autonomia individual, mas implica também, em uma outra dimensão, reconhecimento, recíproco nas relações intersubjetivas e inclusão, afetivas, nas relações afirmativas, e por diante, é outro stay hoje da democracia, do sistema democrático e da República. A segunda, digamos assim, a terceira, porta, de contato, a ponte entre a dinâmica pessoa humana e esses outros princípios. e quarto, realmente, o papel de uma pessoa humana enquanto valor informador do sistema jurídico e do sistema dos direitos fundamentais e dos direitos humanos, do seu fundamento de conteúdo, ainda que isso não implique a existência, isso não desautorize a existência dos direitos fundamentais que vão além desse piso, digamos assim, indispensável. Então, sobre a pessoa humana, me parece, por hora suficiente porque eu só estou conduzindo isso agora para a conexão com os próximos dois princípios. Falei 10 ou 12 minutos? Oito. Está sendo generoso comigo, está descontando a saudação. Então, acho que vai dar mais ou menos, ficar nos 30 minutos, se permite. Segundo passo, democracia, ninguém precisa conceituar democracia, os seus elementos nacionais estão mais do que versados nesse aspecto, quanto a isso. Mas, na verdade, o que me preocupa aqui é a conexão na vida de na pessoa humana com a democracia e com os direitos políticos. Eu vou aqui, praticamente, sintetizar isso aqui de que, obviamente, a autonomia, reconhecimento da autonomia, da autodeterminação, pressupõe garantia do livre desenvolvimento da personalidade. E autonomia, livre desenvolvimento da personalidade, sem direitos políticos, sem direitos de participação política, sem a possibilidade real de participação na formação da vontade comum e do autogoverno, não é possível, portanto, dignidade sem democracia e democracia sem dignidade é absolutamente inviável se nós quisermos levar a sério essas figuras. Eu cito aqui, eu cito aqui três autores e que, na verdade, sintetizam muito bem isso. E peço até desculpas, porque, obviamente, a ideia de democracia de longe na sua origem e na sua prática é alemã, obviamente, os alemães nunca foram fortes em democracia, isso realmente só conseguiram fazer uma experiência, obviamente, fugaz, muito bem intencionada pelos seus autores da construção de Weibmann, mas que não resistiu, obviamente, aos estados de sessão e as injunções da época, aos radicalismos, mas, de fato, os alemães conseguiram realmente construir uma democracia de fato e das mais operacionais, por enquanto, desde 1949. Mas, do ponto de vista agora teórico, do que interessa essa vinculação dignada à pessoa humana e democracia, eu estou falando disso. Realmente, a doutrina da Alemanha é muito forte. Os americanos são fortíssimos, vem a teoria da democracia, tudo que envolve isso, os aspectos procedimentais da democracia, são, obviamente, os pioneiros disso. Eu estou falando nesse sentido, falando dessa vinculação estricta. Eu vou estar a três autores. Primeiro, mais um administrativista famoso, já traduzido, Hartmut Maura, que diz que, do respeito e profissão da dignidade humana, decorre com os seres humanos, portanto, o povo, firma o elemento dominante do e no Estado, ao passo que a liberdade e a igualdade e os direitos fundamentais correlados exigem de todos possuem condições de igualdade incluindo a vida estatal. Ele já aponta essa relação que vai além da dignidade da pessoa humana, mas também dos direitos fundamentais, não extremamente políticos, com a democracia. O Bertolt Brecht, que é um sujeito muito crítico, ácido, e todos nós sabemos de orientação de esquerda, ele optou por viver e morrer o resto da sua vida na Alemanha Oriental. Ele era comunista, convicto, e por isso também foi amplamente perseguido, teve que fugir da Alemanha. O Bertolt Brecht fez claramente isso, que responde, na verdade, que democracia apenas procedimental não funciona, pelo menos não funciona do ponto de vista do Estado democrático material, Estado de direito material, se ela não tem um processo a posteriori de legitimação substantiva. E esse processo se dá pelo respeito da dignidade da pessoa humana e pelos direitos fundamentais. Nós já sabemos, mas justamente é aqui que a prática, digamos assim, se mostra mais problemática. O que diz Bertolt Brecht? Numa democracia, o poder emana do povo, com certeza. O movimento do povo, pelo povo. Mas a pergunta principal é para onde vai esse poder? Uma frase que Bertolt se recebeu nos anos 30, bem na época do Nazismo. E parece absolutamente atual essa frase, central essa frase. Ele traduz aqui numa imagem, evidentemente, esse problema. O Peter Heble, num seu texto específico de dignidade da pessoa humana, também me fala que parece uma imagem muito adequada. Ele diz que a democracia é a garantia organizacional e política de dignidade da pessoa humana e do pluralismo, ao passo que essas duas assumem a condição de premissa e pressupostos antropológicos do Estado Democrático e Direito. Também me parece uma frase muito adequada e não estressamente jurídica, nem a do Brecht nem a do Heber, quando se trata de demonstrar necessidade e os elementos que vinculam esses três elementos do Estado Democrático e Direito. É claro que nós temos zonas de tensão nesses princípios, esse princípio contra majoritário, evidentemente que o Estado é legítimo pela promoção da dignidade, mas também a dignidade implica a produção das minorias contra a exclusão. Nós todos sabemos, também temos textos referenciais sobre isso já no Brasil e se me chamou a propaganda, ministro Barroso. Temos um livro que está sendo lançado pela Fundação Getúlio Vargas, coordenado por dois professores, o Carlos Vilhena, especialmente pela Fundação Getúlio Vargas, num debate muito intenso, agradável, onde o ministro Barroso apresentou um texto e sobre as razões democráticas, razões da República e o apel ao Tribunal do Tribunal Federal Federal e a razão sem voto. Na verdade, o Tribunal Constitucional do Poder Judiciário de fazer também intervir nessa seara de proteção da dignidade suma da democracia e houve então um debate onde todos nós, várias pessoas que tínhamos a honra de poder criticar o ministro Barroso. Isso também é uma prerrogativa. Ele depois, a gente respondeu que esse livro está sendo lançado pela FGV e reúne vários textos interessantes. Pois é, e aí, obviamente, eu já faço essa propaganda com textos, se me permite. Mas é claro que agora nós temos também estabelecer a ponte entre dignidade, democracia e república. Também a dignidade de república e as práticas são muito antigas e me parece até que, infelizmente, não nos distanciamos muito, aliás, estamos até talvez aquém da República Romana. Nós sabemos que obviamente tinha já os fundamentos da nossa república, mas ao mesmo tempo de uma verdadeira democracia não se tratava. Era uma república de patrícios, de uma elite, que concentrava o poder, eu vendo, tinha o legislativo nas suas mãos, mas a estrutura pensada da república, vamos, igualdade dos patrícios, temporária dos mandatos, que nem sempre são temporários dos senadores e a preocupação com a causa pública, que normalmente era mais privada do que pública, a chamada res pública, da prática, nós temos uma teorização, evidentemente, que é atual, que é do nosso estimado Cício. Mas também vamos aqui à forma constitucional da República, sem precisar repetir aqui aquilo que dos anuais mais elementares artigiales do Estado dizem, que são as diferenças entre república e monarquia da identidade, da exigência de privilégios, da educação dos privilégios nobiliários, identitários, da identidade, da responsabilidade. O que eu quero aqui frisar, estou tentando sintetizar, que é o essencial, a parte final, é também uma alegoria, depois também criticada, de um professor importante de direito constitucional na Alemanha, Joseph Isenze, que diz o seguinte, e a manifestação também tem que se prestar atenção nisso, se considerarmos que as chamadas monarquias constitucionales contemporâneas, se caracterizam por atribuir um pai apaião meramente representativo à monárquica e essencialmente a seu modelo democrático, ao passo, por outro lado, diversos Estados que se denominam repúblicas são caracterizados por um regime digital tirânico, ou, ou, próximo disso, é possível compreender os motivos pelos quais já se diz que se republicano se transforma num verdadeiro fóssil jurídico constitucional. Claro, isso a gente não chama generalizada. Assim, o que importa fiel cá para definir um Estado como republicano corresponde à adoção em espécie simplista e, de fato, de tal forma de governo e a observação de fato das características nucleares da República chame-se, não se chame, na verdade, esse Estado republicano. Basicamente, é isso que se quer dizer com essa expressão. que vamos agora sair dos alemães, vamos ao português, mas que também é germanófilo, então, na verdade, eu não laigo aqui de função atônica, que é o nosso querido senhor Canutílio, que diz, basicamente, o seguinte, a forma de governo republicana não é, em primeira linha, embora também o seja, uma forma democrática de governo, mas sim uma estrutura política organizatória que garante as liberdades fundamentais é seguro o controle do poder. Essa, na verdade, é a distinção, aquela parte que é distinta entre a República e a democracia. Portanto, as coisas não se confundem. E mais, a República na condição de princípio geral, estruturante, portanto, opera com uma espécie de mandato de otimização, embora alguns não gostem do termo, no sentido de buscar a realização do melhor equilíbrio possível entre liberdade e a ordem na condição do bem comum. Ora, é a noção de responsabilidade que diz o meu respeito mais de perto com a relação íntima entre República, agora, não democracia, e dignidade da pessoa humana. Porque a própria noção de dignidade da pessoa humana, pelo menos a visão atual, e é para isso também que ela serve, integra a noção de coisa pública, de bem comum e da ordem pública. E como tal, deve ser tratada também do ponto de vista objetivo, coletivo, transindividual e não realmente estritamente individual, como lá no início eu tinha afirmado. E, de fato, Cícero, embora na prática também estivesse contaminado pelo espírito republicano sectário, elitista de Roma, nos seus pensamentos, na sua obra república específica, ele realmente pronuncia a concepção atual de república, pelo menos em tese, quando diz que a paz da república é a noção de que a lei existe para realizar o bem comum, sendo como pressuposto o consentimento. Realmente, a vinculação da república com a democracia. E não esqueçamos que Cícero também foi o primeiro autor do pensamento clássico, formulou aqui uma parte muito pequena da sua obra, dos deveres, com a primeira noção da dignidade da pessoa humana, da dignidade humana, não vista mais como era apenas a dignidade social, relacionada apenas ao valor social do indivíduo, como ele era visto na sociedade, com o seu papel na sociedade, mas sim com uma constante antropológica, com algo que identifica e qualifica mesmo o escravo, inclusive na visão de Cícero. Na verdade, em Cícero também se encontra dignidade, república e democracia conjugadas aqui e isso é a herança de Cícero, sim, em nome da prática concreta. E também se aponta com isso que a república está fundada também na missão de igualdade. A missão de igualdade também é atual na obra de Cícero. Muito bem, já pulando isso, vamos para a última etapa, me parece que eu tenho mais uns oito minutos, porque na hora tudo que se diz aqui é algo esquemático, é exposto, nada de especial, mas eu acho que sim, não sei se vocês lembram que o Darcy Ribeiro, um dos mais importantes, influentes sociólogos e também pedagogos do Brasil, no exterior, no exterior. talvez mais no exterior do que aqui, de que deveria ser aqui. Ele tem uma fantástica traduzida em vários livros, inclusive deu palestras na Alemanha, curso na Alemanha sobre isso, em outros países, sobre o óbvio. quando a gente fala das virtudes do óbvio, entre outras coisas, basicamente isso, nós temos que resgatar um pouco também as virtudes do óbvio, e na verdade, nós estamos falando aqui, estamos falando de um ponto de vista teórico, reconhecido, afirmado, todos em coisas, algo óbvio, algo que deveria ser pressuposto, natural, elementar, só que o óbvio não deixa de ser importante, não deixa de ser atual e não deixa de ter um alto impacto quando ele não é concretizado. acho que isso teve que repetir e sempre ter uma visão muito focada nisso também. Isso tem a ver também com a continuidade, além de novas perguntas, talvez a procura de novas respostas para concretizar algumas novedades, mas também de fato respostas para antigas e quase elementares perguntas e desafios. Vamos falar do Brasil um pouquinho, quem soube falar, mas acho que todos nós conhecemos o Brasil já há algum tempo, talvez menos que alguns, mas muito mais que outros aqui, aqui o Brasil é uma república, uma democracia, um Estado de Direito, que tem um lar catar de direitos fundamentais, todas as naturezas e dimensões. Isso é um dado, aliás, não, não, construído pelo nosso Constituinte e até reafirmado em muitas instâncias, e eu diria, em muitas instâncias, infelizmente, e ao mesmo tempo felizmente, me permitam dizer, nos últimos tempos, mas pelo Poder Judiciário, pelo menos por alguns, pelo Poder Judiciário, em algumas exceções, do que como deveria ser pelos nossos legisladores, pelos nossos legisladores, pelo menos nos últimos tempos. Não é o ideal, isso é o contrário, nós sabemos disso, mas isso também é sintomático, e nós nunca tivemos verdadeiramente república. se tivermos alguns momentos de glória mais fugazes, nem democracia, nem respeito efetivo, vamos ver analisar, de proteção de dignidade de pessoa humana e direitos fundamentais. passam a ver como nasceu o nosso Estado enquanto Estado constitucional, uma tentativa realmente democrática, livre, com o direito de livre soberano, como sabemos, e depois, na época do Parlamento, do Congresso, sitiado por canhões, e autorga, então, de um documento, que ali, isso também tem que ser dito, que mantinha os elementos liberais, catar os direitos individuais, direitos políticos, também não se pode negar, o projeto anterior, mas, obviamente, altamente centralizado, de Dom Pedro I. Portanto, já começamos com centralização, outorga, e regime autoritário e monárquico, monárquico funcional, mas, efetivamente, pouco democrático, e pouco republicano. A república da mesma forma, da mesma forma, venhamos e comemos, podemos discutir, Rui Barbosa dizia que não se tratava, era um golpe militar, talvez tivesse razão, o golpe militar, a sua extensão completa, mas que a república, foi fundada, a partir dos interesses, dos grandes, ruralistas e proprietários escravos, altamente decepcionados, com a lei áurea, e a gradual, a gradual, digamos assim, redução, mitigação, da entrada, do comércio escravo no Brasil, já, obviamente, desde a lei do Ente Livre, e outras experiências anteriores, crescente e satisfação. O homem também da burguesia crescente, dos militares, que se consideravam, cada vez mais prestigiados, especialmente desde, depois da guerra do Paraguai. foi um momento, novamente, de elites, elites, definitivamente, não republicanas, que, obviamente, em parte, também acreditavam, na república, não vamos generalizar, havia ainda, a gente que acreditava, inclusive, intelectuais, também acreditavam na república, como realmente sido a forma ideal, vamos também organizar a General 4, mas é sintomático, que a nossa república também tem nascido assim, forma republicana na Constituição, mas, pouco, quase, pouco espírito republicano, de fato, e pouca república na prática. Isso foi assim, toda, primeira república, república antiga, toda ela, assim como a democracia, primeiro o voto de cabeça, depois coronelismo, localismo, partidos políticos, que não eram, provavelmente, partidos políticos, ninguém que saiba, pode afirmar que se trata de verdadeiros partidos políticos, eram apenas imagens de partidos políticos, para justificar o processo, isso foi o Brasil até 1934, depois um efebro momento de glória, acho que talvez já projetadamente efebro, aí sim, mas é o velho constituinte livre, soberana, vota a mulher, realmente grandes conquistas, o esboço de uma cidade social, e que não podemos negar a importância desse movimento interferente, porque ele também influenciou as pontes e as constituições, algo ficou, refletindo disso, novamente fechamento, por mais uma penca de anos, 37, 45, nem democracia, nem república, poucos direitos fundamentais, um estado social corporativo, coletivista, e por diante, nós sabemos, mais fascista, obviamente, do que uma esquerda fascista, não esqueça que o nacionalsocialismo, nasceu com o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, e o primeiro grande golpe, além de perseguir os dissidentes, foi eliminar a ala mais radical, e não esquerda, no caso de termas, que, obviamente, queria representar mais a representação desses interesses, no novo, que, então, felizmente, por curto tempo, se formava. Depois, 46, 67, digamos assim, uma experiência, digamos, subsobviamente democrática, mas lá com seus percalços também, mas, obviamente, um momento qualitativo superior, que desanda, 64, até 85. O que sobra dessa história, de praticamente 200 anos, em termos de períodos que possam ser realmente chamados, tudo é uma construção, nada ideal no início, mas, de qualquer sorte, o que sobra de democracia, e de república, desse período todo? Talvez a construção de 88, que nos resta. E, de fato, é ainda o período mais estável, pelo menos do ponto de vista constitucional, mais estável, apesar de todos os pesares, impítulos bons ou ruins, todos os desmandos e peripécias que temos vivenciado, então, segue ali, em vários seus mensais, segue presente, talvez seja a Constituição, que, se nós permitirmos, possa nos dar ainda estabilidade. Bom, vamos levando isso ao final. O que falta? Falta também, óbvio, como já disse no início, república, temos, formal, falta espírito republicano, falta espírito de cidadania, falta responsabilidade, não do ponto de vista política, civil, obviamente, falta responsabilidade também individual e coletiva, Estado e sociedade, falta aquilo que já se fala de uma responsabilidade compartilhada, uma shared responsibility, e accountability, público e privado, isso falta. Adindado, sujeito egoísta, isolado, possessivo, excludente, nós estamos vazio nisso, e isso está, é provocado por vários fatores, como eu vim aqui dizer, falta responsabilidade de responsabilização, falta superar, ainda de longe, as desigualdades, tanto regionais, quanto, evidentemente, intrassociais, imateriais, de longe, por contrário, estamos afundando, estamos aprofundando esse hiato, falta superar o gradual, e infeliz isolamento da classe política. Claro, o que vai ter tanta coisa ao judiciário? O que se precisa tanto ao judiciário, cada vez mais? Por que, prática, a gente não se faz referendo do hemicílio no Brasil? Pelo menos referendo para as grandes questões. Quantos referendos nós tivemos? Um ou dois? Tem que ser. Um tem certeza, da lei de desarmamento, de desarmamento. É que os resultados são. Não, nem todos eles têm referendos a qualquer momento, mas não há país sério, pelo menos na democracia europeia e ocidental, onde matérias tão importantes como a reforma já da previdência, o setor do trabalho, e política, não têm que ser referendadas pelo voto popular. Isso. Para se legitimar. Não precisa ser referendada para tudo, pelo menos para reformas constitucionais, que são revisões constitucionais, de fato. plebiscito. Temos um. Um. Noventa e três. Justo de que ele que permitiu considerar a república clausapétria, decisão direta do poder constituinte originário. E me parece que também falta aqui, resgatar aquilo que Karl Leuvenstein, provavelmente um autor germânico, mas que teve que migrar da força da perseguição dos judeus para os Estados Unidos, chamava de, não só ele, mas chamava na época de virtude cívica. O reino nós temos instaurado é de intolerância, é de extremismo, é de responsabilidade, é de individualismo, e é de isolamento da política do povo. Quanto mais sintomática o que o nosso presidente, que é um deputado, disse, é maio ainda, ele ainda está lá, quando disse que, não, estou falando sério, e pode ser de qualquer parte que fosse, basta ele, apresenta a Câmara dos Deputados, dizer aquilo que nós vizinhos estamos percebendo, não de todos os congressistas, evidentemente não, mas pelo menos do espírito vivente atualmente no corpo legislativo brasileiro, vamos ao federal, de que o Congresso não precisa ouvir o povo. disse isso em alto e bom som nos meios de comunicação, o Congresso não é obrigado a ouvir o povo. Ora, por isso, motivos para pessimismo, temos muitos, razões para realmente revertermos isso e sermos otimistas, temos, portanto, muito mais. Não respondi nenhuma pergunta para a ponte dita, tentei fazer conexões, tentei expor problemas e razões e obviamente expor eventualmente algumas possibilidades perspectivas que a gente depende de quem está nesse poder, portanto, não depende de mim, mas sim do Maroso, do Isardo, dos Benjamins, dos demais que estão aqui presentes. Mas, enfim, de qualquer sorte, acho que consegui ficar num tempo razoável e espero que a gente possa discutir um pouco sobre isso. Agradeço muito a paciência e a atenção de todos vocês. Professor, cumprimentos de todos nós, exclusivos, exclusivos. Nós temos uma boa tradição aqui. Quem iniciou ele é o ministro do Luiz Roberto Barroso? Ele não gosta muito, não, dessa... Isso é um costume constitucional? É um costume, uma práxis que tem dado certo, não é, Eduardo Mendonça? Tem dado certo. Então, a palavra está com o professor e pensador e ministro Luiz Roberto Barroso. Obrigado, Carlos. Muito obrigado, Carlos. Eu sempre digo que esse é um privilégio duvidoso. Em direito, é melhor falar por último. Primeiro. A exposição foi tão rica e tratou de tantos assuntos que é quase difícil num comentário breve amarrar tantas ideias. Eu vou começar sobre um texto do Darcy Ribeiro a que o ímpio se referiu chamado Sobre o Óbvio que eu li na revista da Civilização Brasileira em algum momento da década de 70 em que ele criticava precisamente a falta de republicanismo. Ele tem uma passagem nesse texto em que ele diz assim que mandaram uma carta para o imperador acho que não, Pedro II de um município de São Paulo em que o sujeito de pedir uma escola nós precisamos de uma escola só que ele dizia assim nós precisamos de uma escola porque para ser vereador tem que ser alfabetizado e a gente não consegue ter nenhum vereador aqui porque todo mundo é não alfabeto. Ele diz assim ele não queria escola para educar as pessoas e por pouco ele queria escola para fazer vereador. Então já daí ele constatava essa ideia de não republicanismo que temeu toda a posição do livro e absolutamente verdadeira a gente ainda não se libertou de uma cultura de desigualdade vem um pouco da aristocracia vem um pouco da escravidão em que nós achamos que há superiores e inferiores a melhores e a piores e o direito não é para todo mundo. Basta olhar o sistema penal brasileiro para não ter nenhuma dúvida da falta de republicanismo no Brasil e a dificuldade de responsabilização que é outro conceito inerente à ideia de república. Acho até que nós temos avançado não na velocidade desejada mas na direção certa a construção anterior a 88 os juízes e os militares eles tinham imunidade tributária eles não pagavam imposto de renda os mais antigos mais jovens provavelmente não e jornalistas não saberão disso e jornalistas também é jornalistas também pelo menos não no mesmo dispositivo talvez pela imunidade da imprensa e a ideia é que há pessoas que são melhores do que as outras não precisam pagar imposto de renda o juiz e os militares é uma visão um pouco estamental da vida que eu acho que aos poucos a gente está superando o foro prerrogativo é uma possibilidade real de ser restringido aos atos praticados no carmo e em razão do carmo portanto eu acho que a gente tem avançado um pouquinho mas é muito difícil quando você trata a elite brasileira com as mesmas regras que você aplica para o cidadão comum e sobre o recurso pobres a reação é imensa quem lê os jornais sabe a raiz disso no capítulo da dignidade da pessoa humana eu como o Ingo mencionou eu dediquei um ano da minha vida a estudar a dignidade da pessoa humana foi o tema do trabalho que eu escrevi quando eu fiz isso do score em Harvard e a minha ideia era tornar o princípio da dignidade da pessoa humana operacional não conseguia esta é triste verdade eu dividia em valor intrínseco em autonomia em valor comunitário que é a possibilidade de você heteronormamente impor limites à dignidade mas a verdade é que no Brasil e na maior parte do mundo a dignidade é utilizada como um princípio ornamental na construção que eu fiz eu acho que ela é um princípio eu sei que você tem alguma reserva quanto a isso ela é um princípio que está no núcleo essencial dos principais direitos fundamentais e portanto a gente usa o direito fundamental em questão seja a liberdade seja a igualdade e não propriamente a dignidade ela entra ornamentalmente embora eu ache que a ideia de autonomia sobretudo o direito de você fazer escolhas existenciais vale tanto para a liberdade sexual quanto para o mínimo existencial portanto eu acho que ela é um bom elemento argumentativo mas jurisprudencialmente a dignidade não conquistou a autonomia como eu imaginava que pudesse conquistar e trabalhar nesse sentido às vezes a gente perde e a terceira e última observação é quanto a questão democrática em que eu acho que o mínimo tem toda razão nós não tivemos períodos verdadeiramente democráticos ao longo da vivência brasileira possivelmente o segundo império era mais interessante institucionalmente do que a primeira república com aquele modelo elitista de fraudes eleitorais e de grande encenação de liberdades inexistentes depois vem o período Vargas que deságua no estado novo depois vem o curto e turbulento período da construção de 46 até o golpe de 64 mas que passou pela destruição do Getúlio Vargas pelos golpes contra Juscelino pelo impedimento a posse o veto dos ministros militares a posse do João Goulart tanto é uma história em que o respeito às regras do jogo democrático sempre foi escasso e aí vem a construção de 1988 eu concordo plenamente com o mínimo é porque nós vivemos um momento tão difícil no Brasil que está todo mundo barbarizado pela fotografia que de fato é devastadora mas o filme é relativamente bom o filme da democracia brasileira tem como o Ingo observou 30 anos de estabilidade institucional e não foram tempos banais tivemos escândalo dos anões do orçamento petrolão mensalão destruição de um presidente da república eleito direto depois da destruição de uma segunda presidente em circunstâncias bem diversas mas seja como for houve dois impítios e em meio a todos esses vendavais ninguém conjuntou de uma solução que não fosse a solução que estava na regra constitucional alguém pode até dizer em relação ao segundo impeachment que politicamente houve cópia eu não vou me meter nessa divisão mas do ponto de vista jurídico constitucional não houve seguiu-se a regra que estava prevista na constituição para bem ou para mal de modo que eu compartilho comigo também que nós vivemos esse momento que apesar de tudo é um momento de amadurecimento democrático e aí para concluir eu acho que a democracia e o Mindo pontuou isso muito bem a democracia ela é aferível em três dimensões no momento da investidura um mínimo de legitimidade corrente que é a capacidade de um governante corresponder às expectativas e às demandas da sociedade e uma legitimidade finalística que é a pergunta do Brecht para onde você está indo porque pelos dois primeiros critérios o nazismo seria democrático porque ele teve legitimidade e tinha legitimidade corrente que era o apoio do povo alemão qual é o problema do nazismo em relação à democracia é os fins a que ele visava e esses fins não eram democráticos e eram inaceitáveis portanto eu não tenho uma crítica não porque eu concordo verdadeiramente com todos os pontos trazidos pelo hino e um aspecto que eu reforçaria em conclusão é que nós somos um país em construção a democracia brasileira é muito jovem e portanto a gente tem que ter um pouco de paciência de que as coisas ainda não estão exatamente como a gente desejava mas o mais importante é olhar se estamos indo na direção certa a velocidade está um pouco lenta mas é a velocidade é possível claro que eu me congratulo comigo por ter conseguido fazer uma amarração difícil e interessante entre três princípios que de certa forma são os princípios nucleares que conduzem o Estado brasileiro e a sociedade a gente tem vontade de aplaudir antes de passar a palavra para você Ingo eu vou sugerir que o Eduardo se você concorda que outros intervenham e o Ingo faz o arremate e fala ao final o que é que vocês acham por exemplo o Adam está inscrito e eu queria numa segunda ousadia inscrever ex-ofício o ministro Rogério Schiert e ele que nos dá cotidianamente muito alento muito ânimo a partir da brilhante atuação dele no STJ ele tem muito que ensinar que nos dizer que nos estimular meio ministro Rogério meio autoritariamente meio autoritariamente eu gostaria que o vossa desse participasse do ministro Rogério Schiert e a Varela também no caso que eu só vou me justificar eu quando der uma hora infelizmente eu vou ter que sair tem que bater ponto lá na minha repareção foi uma sessão leve depois do ano também ministro Adelis se inscreveu o domado nossa o filme alcança eu eu queria só para o senhor no conterrâneo da província de São Pedro é província que eu 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 interessante né em 93 com função positivista né ideologicamente marcado mas eu eu queria eu queria só comentar rapidamente a questão democrática a questão de dignidade mas batida a frase final do ministro Barroso de que nós de fato estamos tão perplexos com a fotografia que esquecemos o filme e o fato é que eu semana passada no debate com o Stoff ele levantou uma questão que realmente pouco se lembra ou conhece ele dizia que a última eleição antes de 64 tiveram 20% da população votando a primeira eleição pós 84 70% da população votou isso é uma isso é uma mudança substancial nos conjuntos democráticos a oportunização e aqui eu só queria fazer um pequeno reparo que pese aparente crítica a ideia de que alguém queira valpetizar para ter um vereador que sugere uma espécie de curral eleitoral mas também é legítimo que uma população letrada queira ou tenha oportunidade de ter um representante seu então o fato que a democracia ela é um fenômeno no caso brasileiro que vem uma evolução talvez até um pouco lenta porque ela nunca teve algumas estruturas necessárias como todos os países tiveram mas que ela vem num processo recente e isso para mim é fundamental eu estou dizendo isso porque eu confesso que quando eu le ouvi eu fiquei um sentimento pessimista e na verdade eu não tenho essa percepção pessimista o fato é que nós temos um processo democrático que é difícil e por uma democracia muitas vezes não gostamos da decisão esse é o problema da democracia que ela envolve a participação coletiva mas todos experimentamos a decisão e o crescimento e o grande fator para mim da experiência democrática é exatamente a experiência é o acúmulo experimental de uma coletividade que toma decisões e assuma responsabilidade por ela eu acho que essa mesma democracia que nós temos perplexidade fez muita crítica à república mas essa crítica nos entregou a lei de ficha limpa essa república nos entregou a lei de combate às organizações criminosas essa república nos entregou a lei de combate de construção essa república é a república que tomou várias decisões inclusive que minaram a própria status quo que ela sempre se subsede e é um problema que nós temos hoje eu sinceramente eu acho que nós hoje convivemos com coisas que vem de fato do império o patrimonialismo o cartorialismo o comportamento da burocracia estatal a dependência o bacharelismo o elitismo que estão muitas vezes presentes na busca de símbolos de status que a gente vê às vezes na relação de autoridades e eu falo de autoridades não só de autoridades ministros de governo mas também autoridades judiciárias autoridades de procurador que exercem muitas vezes essa distinção procuram exercer a distinção como uma qualificação diferenciada e não como eu uma vez e o ministro Barroso eu tive um debate quando eu vivi seis anos e meio seis anos eu vivi fora Adams da AG mas o fato mas o fato que uma procuradora uma vez num debate interno da instituição ela não fui eu foi o Levi que era o consultor jurídico no consultor geral se dirigiu a essa procuradora e disse assim mas a senhora como servidora pública e ela no mesmo estande no momento eu não sou servidora pública eu sou agente político esse tipo de distinção simbólica traduz exatamente esse conceito elitista que está presente muitas vezes na nossa nossa que nós ainda convivemos mas o grande elemento que eu acho e aqui eu quero o ponto da dignidade parece que a gente fica a dignidade ela tem espaço ela ganhou espaço na nossa realidade republicana eu vou citar dois casos um do Luiz Barros que eu também já ouvi participar na questão da relação efetiva poderia falar também na questão das cotas que são outra iniciativa que combina a decisão governamental executiva com a decisão da Suprema Corte mas um ponto também que eu chamo que é o ponto por exemplo o Bolsa Família por exemplo aqui eu não quero não falar nenhuma conectação política partidária mas dizer o seguinte o programa em si ele é um ele para mim é um marco diferencial porque ele desfaz um conteúdo daquela esquerda mais de hoje é rançosa que não vê possibilidade do status constitucional republicano medidas que sejam efetivamente inclusivas por isso que essa esquerda mais sempre busca uma ruptura ponta uma ruptura desse marco constitucional e a medida foi exatamente uma medida inclusiva elogiada no monitor que representou em última análise um processo construído dentro do marco constitucional sem nenhuma respeitando o responsável fiscal etc então o ponto que eu gosto que eu gosto é que eu sou muito otimista em relação ao Brasil que base com todo mundo de compartilhar a perplexidade e a dificuldade das respostas até dizer meu ministro eu diria que resposta que calam as perguntas não servem como é respostas que calam perguntas não servem a resposta a resposta boa quando ela provoca mais perguntas e não quando ela cala as perguntas então eu diria que nós temos muitas outras perguntas a fazer e eu sou muito otimista eu confesso e quando nós criticamos de fato e de fato eu critico com todos a fragilidade da nossa representação política mas de novo nós vivemos como eu disse em Londres se você se lembra de novo nós não vivemos uma crise democrática nós vivemos uma crise de representação política que é completamente diferente de uma crise democrática e eu acho que é isso que nós estamos caminhando nós estamos caminhando para mudanças substanciais no Brasil claro toda mudança mantém porque nós não vamos acabar com o patrimonialismo não vamos acabar com o etnodalismo mas são mudanças que vão de fato reverter o quadro eu só acho por exemplo quando eu conheço Rodrigo Maia eu acho que quando ele falou e eu não sei que contexto ele falou mas eu imagino que a fala dele também possa ter se pensado em um contexto que também o congresso tem que ser contra majoritario o congresso ele exige como organização quando também ele contraria interesses majoritários portanto ele não pode que não vai ouvir o povo com a sociedade mas aqui ele pode dizer assim não as decisões podem ser populares eu não posso querer ser populares sempre todo o tempo está certo então só isso que eu falo ministro Rogério eu não sei se o ministro Benjamim ele também gostaria de falar porque o Benjamim sempre nos dá também aulas aqui pressionas depois do esquento então ele está falando a palavra desbarrou assim para falar por último na verdade eu vim aqui mais para ouvir eu vim só para ouvir justamente por ser também minha primeira listada atendendo ao convite que foi aqui e já agradeço essa honra vocês poderem pegar um tão celeste tão elevado mentes pensantes uma estreia a presença do professor em um que eu conheço há muitos anos na companhia de tantos professores e alguns fortemente qualificados eu de fato não pretendo dizer nada além do óbvio eu acho que o ponto central que me pareceu nessa exposição do professor foi exatamente essa diferenciação entre sermos uma república e vivermos uma república sermos uma democracia e vivermos um espírito democrático e essas menções que foram feitas a todo esse nosso passado desde os nascedores do Brasil me torno menos otimista eu preciso dizer isso eu estou num momento muito pessimista porque são 500 anos de tradições autoritárias são 500 anos de corrupções nós tivemos no primeiro momento do nascimento do Brasil já uma troca de favores nós tivemos uma constituição de governantes incumbidos de velar pelos interesses da coroa nós tivemos uma consolidação ou uma colonização feita a partir de emissários da coroa com propósitos que não fossem outros que não distraíam riqueza deste país que não de colonizar efetivamente construir uma nação eu acho que é uma diferença muito significativa e importante em relação ao que se fez nos Estados Unidos nós tivemos uma um estado que proibia o comércio de livros de importação de livros até o início do século 19 um estado que não possuía uma única faculdade de curso superior até o início do século 19 enquanto países como Peru México todas as mazelas possíveis já tinham universidades desde o século do século 16 uma construção de altíssimo nível de desigualdade social uma burguesia que repudiava o trabalho manual e que se varia do trabalho escravo porque era indigno trabalhar também uma diferença grande em relação a comunicação elegrana em que os próprios imigrantes pegavam a lanchada diretamente pelo menos ajudavam de alguma forma na construção de sua sociedade um país cuja legislação até pouco tempo atrás de pouco tempo enfim no final do império consagrava normativamente torturas as ordenações seripinas são a prova disso consagrava privilégios enfim com toda essa tradição do Itália pouco se poderia esperar do momento atual acho que nós estamos vivendo reflexo de tudo isso quando vi até uma entrevista ontem daquele taxicante acho que é o Nen nem o canadinho está preso lá no presídio federal dizendo que o que salvaria o Brasil é a educação é tão óbvio que até eles e vemos assim os investimentos não serem ainda minimamente feitos nesse sentido então eu acredito para finalizar que essa obviedade o que nos falta é essa responsabilidade social coletiva que permita cada um de nós não sermos apenas detentores de direitos mas prestadores de obrigações talvez nós que acompanhamos a elite pensante não só pensante mas sobretudo uma elite funcional sejamos os maiores responsáveis por promover essa mudança no dia a dia no cotidiano de nossas ações não só internamente nos nossos convíritos intersubjetivos mas assim de tudo no exercício de nossas funções como servidores públicos mesmo tanto como agentes políticos servidores que com essa ideia de servir possam minimamente contribuir para a mudança desse quadro eu estou pessimista num momento que esse filme foi otimista então é isso mesmo que esse filme tenha um final feliz porque nós estamos vivendo um grande drama não espero que vire uma comédia mas que tenha um final romântico e feliz muito bem pela ordem eleva ela e ela ministra desculpa um prazer 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 depois me encerro ele encerra ele desculpa rapidamente ou não? não precisa também desculpa não sei se a praxa uma rápida desculpa é bem é bem rápido só pra se pôr um bom a gente já combinou tem 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 só perguntar uma coisa teve críticas que foi importante em relação a coisas que também acho que não ficar naturalmente uma redução de complexidade que foi claro não é assim que permite os princípios estruturais que é uma conexão com as questões distintas no mundo abstrato eu gostaria de talvez trazer a discussão para o mundo mais real o que eu posso ter medo de ofício do trato das finanças públicas o trabalho dos novos e todos da União e o certo toda concretização da ideia republicana passa para a correta utilização dos direitos públicos o dever de prestar contas uma conta uma democracia também se realiza através das prestações sociais do Estado de forma igualitária distributivamente pensando no ambiente universal e nós controlamos as despesas públicas e a dignidade da pessoa humana pressupõe também um aporte de recursos públicos e programas sociais e programas do governo e no campo das finanças públicas nós somos muito bons no discurso muito ruim na prática ou seja dominamos toda a teoria liberal ou eventualmente qualquer teoria não liberal e temos um na verdade um conjunto normativo extraordinário a lei de responsabilidade fiscal é um marco extraordinário mas no microcosmo nas decisões individuais a ideia globalizante ela é destruída quando se vota um abono pecuniário para auditores da Receita Federal eles podem levar para a aposentadoria uma parcela que não contribui é uma facilidade enorme no Brasil de se conceder isso o Supremo Tribunal Federal e a pessoa geral decidiu que o teto não se aplica a acumulação de remuneração com proventos no artigo 40 parágrafo 11 uma norma inclemente que diz que se aplicam sem considerar a inconstitucionalidade desse dispositivo sem dizer que esse dispositivo viola o princípio da proporcionalidade ou seja e também por certo no manuseio dos recursos públicos as injunções políticas e econômicas são terríveis destruindo qualquer ideia de governança o Estado brasileiro dividido em feudos esses feudos são políticos são distribuídos pelos partidos políticos que muitas vezes se usam e essa é a parte mais destrutiva do Estado esse poder para obter propria e obter o financiamento das campanhas políticas então no fundo eu vejo que a interconexão desses princípios estruturantes ele é solapado pelo uso das finanças políticas e esse é um dado prático concreto e acho também difícil que a população possa sobre essas questões se pronunciar de forma realmente decisiva acho até que não há representação social no Brasil suficiente para traduzir questões tão complexas como a presidenciária o senhor sabe qual é o déficit do regime geral sabe qual é o déficit do regime público a influência da diminuição do PIB no regime geral da presidência isso é discussão que se possa fazer sem uma tradução de poliespecialistas para o povo sem que isso seja intermediado bem eu gostaria então de ouvi-lo rapidamente dizer que o tempo é mínimo sobre as finanças públicas nesse contexto o professor Varela quer falar eu vou ser rápido para ver se ele já está na aula do almoço mas o primeiro agradecer ao professor Ingo da PUC do Rio Grande do Sul desembargador que a última pesquisa que a gente fez era o autor mais citado do Brasil sabia disso? o autor mais citado do Brasil em tese de dissertações então é uma honra para a gente ter que a gente tem aqui no SEUB e há também mais uma vez o ministro Ares Brito e a professora Lívia que conseguem juntar tanta gente interessante ao redor de uma mesa graças ao carisma do professor Brito do ministro Brito e da competência da Lívia você é bastante rápido sobre esse tema de direitos limitados e a relação de direitos fundamentais e democracia o que me lembrou a apresentação do Ingo e eu queria tentar trazer um pouco para o meu lado essa área do direito internacional porque a Porta Europeia de Direitos Humanos tem um teste é interessante isso para essa discussão quer dizer um teste de quando um Estado pode limitar direitos fundamentais com base no nível democrático do Estado e especificamente aplicados aos artigos 8, 9, 10 e 11 da Corte da Convenção Europeia que falam sobre vida privada família, liberdade de pensamento consciência religião, expressão e reunião então quando o Estado ele é suficientemente democrático ele pode limitar o exercício das direitos fundamentais e vendo e trazendo para o outro lado mas trazendo para o plano mais concreto como o ministro Zimler fez quer dizer o que a Corte Europeia de Direitos Humanos faz para considerar um Estado suficientemente organizado a ponto de limitar os direitos fundamentais ele faz dois testes um teste do Estado do Direito e um teste do nível da democracia no teste do Estado de Direito ele primeiro vê se o Estado prevê sanção para o caso de violação de direitos humanos depois se a justiça é realmente acessível à população e se as previsões sobre as sanções em casos de violação de direitos humanos são claramente suficientes para que um indivíduo com razoabilidade consiga prever a consequência da sua ação interessante isso depois o teste do nível de democracia então o Estado é democrático de acordo do Conselho de Direitos Humanos quando existe um tratamento justo dos interesses das minorias face às maiorias isso é interessante se as minorias não são protegidas a maioria então o Estado não é tão democrático assim interessante né porque e depois se as intervenções nos direitos fundamentais são proporcionais aos objetivos legítimos perseguidos isso teve vários casos mas só um caso para mostrar o Ingo conhece isso de quase salteado mas eu quero só que ver a reflexão eu vi que o Ingo fez uma análise mais geral né porque tem a hora juntar os três o seu próprio livro tem isso eu acho interessante mas esse caso mas me chamou a atenção pela discussão que teve depois nesse caso Língens vs. Áustria né que era do jornalista acho que até você citou a noite vou ver se ver aqui né do jornalista austríaco que chamava um governante austríaco de sem dignidade e moral e a corte austríaca condenou ele porque ele tinha que provar que o cara era sem dignidade sem moral e daí a corte europeia reverteu a decisão da Suprema Corte Austríaca falando que não tem como provar então não pode tem que ter uma impressão dos anos da prova e nessa discussão da democracia do Brasil se é um país democrático me veio à mente também essa classificação do Gols que fala de povos liberais povos decentes absolutismos benevolentes honra os direitos humanos tem níveis de democracia mas não são muito ordenados eu fico pensando onde o Brasil se encaixaria nessa classificação do Gols se a gente seria liberal realmente se a gente seria pelo menos decente se a gente é um absolutismo benevolente ou um estado fora da lei um estado fora da lei acho que a gente não é mas nos outros três é difícil de saber onde a gente está estamos gente fora da lei no estado não é de fora da lei com certeza que bem professor professor Eduardo faz o arremate eu gostaria de falar acho não só para me permitir não vou responder cada pergunta de domingo não é valer a meia hora não é isso que eu vou fazer só para então acho que só para se permite não sei se também é prático minimamente dizer alguma coisa por exemplo fui diretamente assim tomando uma pergunta foi feita diretamente a mim no sentido de pergunta primeiro dizer que as contribuições realmente como era de se esperar mostram que todos que estão oferecendo sabem muito mais que eu sobre esse assunto inclusive pensemos que são as suas áreas de atuação como era de se esperar estamos aqui se nós não fôssemos competentes nas nossas áreas de atuação se não estaríamos nos postos que ocupamos mas é claro que há relação antes de tudo isso eu vou me permitir antes de mais nada responder ainda que a sua ausência a revelia ao nosso querido Luiz Adam sempre conterrâneo com relação que meu discurso talvez tenha sido muito pessimista ou seja pessimista eu procurei dissociar as coisas disse que nós temos realmente muitas razões para sermos pessimistas e é claro que há muitos elementos que indicam isso seja nas nossas tradições como se construiu digamos assim a nossa história na política constitucional social e econômica no Brasil até mesmo a cultura mas é claro que nós temos a construção de 88 como eu disse no início também disse que ela realmente tem um arcabouço o arcabouço constitucional quanto a direitos na república a separação dos poderes quanto as funções de defesa de direitos fundamentais ações constitucionales de direitos fundamentais a independência do poder judiciário o índice público tribunal de contas e são todos órgãos que tem papéis relevantíssimos nessa construção e realização desses papéis isso é óbvio que o arcabouço constitucional ele prevê isso ele assegura isso e obviamente permite também que isso seja assim quanto a reações a isso a bolsões mas o menor de não aplicação disso deliberado até mesmo por outras circunstâncias é isso mais que está em causa e claro é isso que falta nos falta resgatar então primeiro eu não sou pessimista até porque eu não acho que o pessimismo seja antagônico do otimismo por várias razões primeiro porque existem razões para pessimismo para serem pessimistas muito mais razões temos para no mínimo nos obrigarmos a ser otimistas porque aí nós temos solução se nós cedemos ao pessimismo acabamos sendo fatalistas conformistas e ou aderimos ao aquilo que nós criticamos porque afinal de contas vamos fazer então vamos agora participar desse jogo também participar do jogo sujo já que nós não conseguimos combater de forma efetiva alguns usam essa estratégia outros realmente não mais razão eu tenho para agora lutar para sermos otimistas porque otimismo no caso é um dever ser é claro que eu falei no início o dever ser o marco constitucional está obviamente um dever ser um projeto uma proposta de governo de democracia de república e assim por diante então é nesse sentido que eu quis colocar questões e é claro que os elementos foram e eu também sou presidente contra quando eu falei do congresso isolado não vamos generalizar mas há sim uma tendência a isso hoje de não afrentar as questões e fazer o meia-culpa não há não há uma movimento pelo menos global em relação ao meia-culpa assim às vezes poder judiciar de olhar para o seu telhado de vidro e assim por diante então nesse sentido é nesse aspecto eu diria que nós temos realmente o problema claro que é correta a alocação de recursos contra o lido disso um papel relevantíssimo porque sem isso não há república que se sustente nem democracia que se sustente o sítio material e muito menos justiça social e os sítios de contas como todos os tribunais e os sítios humanos tem que ser os percalços obviamente mas o que me preocupa mesmo mas o papel que eu vejo em vários tribunais de contas mesmo na união de ações concretas com relação a saúde educação meio ambiente inclusive no controle do imposto público tem sido realmente importantíssimo assim com as falhas falei das lições importantes do Supremo Tribunal Federal promovendo dignidade de pessoa humana e direitos fundamentais inclusão então acho que minha fala não foi nesse sentido o que eu apenas quero mostrar é isso que eu esqueci de dizer talvez com isso possa terminar e isso que me preocupa mais do que tudo que eu tinha falado e acho que isso nós temos que nos temos acho que é um certo consenso nós estamos vivendo uma crise de confiança e é de crise de confiança nas instituições nas funções nos agentes e nas pessoas e não sobre desculpa os números públicos isso de fato me parece o mais perigoso porque a crise de confiança quando se generaliza ela gera ela gera esses movimentos de criminalização da política demonização ou batimalização de juízes A, B ou C de instituições A, B ou C então tem o juiz herói não importa que seja absolutamente difícil consagrado às vezes penoso eu estou dizendo mas novamente o Préstimo o Préstimo é tão atual no Galileu o Galileu aquela peça pobre do país precisa de heróis isso também tem se contextualizado o Préstimo também tem se contextualizado eu me lembro de Préstimo toda hora eu adoro eu tenho uma preferência muito grande para o Shakespeare e alguns teatrólogos e Rui Barbosa disse salvação sim salvadores não é no fundo é algo nessa linha um pouco antes de Préstimo antes de Préstimo só que não era comunista mas assim fechando essa crise de confiança e mais crise de confiança nos direitos nos direitos porque para a maioria da população direitos são privilégios claro porque são sem educação Deus com educação sem segurança para os que querem alguma segurança mas se proteger um pouco mais os sem saúde e os com saúde na verdade a própria fruição de direitos que realmente é efetiva vamos dizer grande parte efetiva para parte da sociedade mais ou menos sustem coisas ótimas mas tem deficiências grandes quer dizer esse é o problema isso nos leva a tentação inclusive cada vez mais disseminada de jogar fora não uma criança porque a democracia é uma delas mas a justiça o sistema judiciário a república e assim por diante nós estamos na verdade tendendo por crise de confiança generalizada em instituições por causa de pessoas nós terminamos a confiança nas instituições o que também é estimulado por vários setores o problema é uma crise estimulada induzida em grande parte por desserviços prestados quando se publicamente até para os setores você tem a responsabilidade de como dissociar o joio e o trigo aqui você tem um papel aqui muito perverso só for a liberdade de crise concordo com essa lição acho que o discurso do ódio é escrito de forma restritiva acho que politicamente correto é uma chaga é uma chaga enquanto a democracia está com os limites do discurso do ódio racismo obviamente isso mas de qualquer sorte sim a restrição vai ser restritivamente sempre mas também é verdade que a projeção seletiva em relação a instituição seletiva e sem demonstrar no contraditório também as duas balanças também o contraponto ela sim está causando um problema generalizado entre outras coisas e os próprios atores políticos e judiciais também às vezes fazem no desserviço então a crise de confiança é para mim uma das coisas mais graves nós estamos vivenciando agudamente que essa faz que se jogue fora as crianças e não se cuide apenas da chamada água água suja isso se me parece aí nós temos não sei quem apoia ou não apoia politicamente podem apoia quem quiser não estou falando isso mas na verdade preocupa quando se vê cada vez mais eu acho que não se pode proibir liberdade de reunião é uma instituição mas quando passo já em vários já passei por várias vezes são pequenas manifestações general Morão salva essa nação intervenção militar já contra corrupção aos militares etc quando eu vejo que 50% aí dados né ministro Benjamim 50% de déficit da previdência pública é devido aos benefícios militares 50% são dados 50% de déficit da previdência pública não da geral não do regime geral é devido a privilégios dos militares pensões para as filhas integrais enquanto viverem não casarem assim por diante né e quando se tentou mexer nisso tudo e agora se tentou mexer nisso houve uma reação inclusive de chantagem explicícita que poderia acontecer se mexesse nisso aí a gente tem razão para se preocupar temos razão para nos preocuparmos acho que temos razão para nos preocuparmos mas tanto mais razões para seguirmos enfrentando esses problemas é nesse sentido que se colocar a questão acho que é importante dizer porque nunca numa palestra ainda mais com 30 minutos nós tratando diversos temas relacionados a gente sempre acaba fazendo uma redução significativa da complexidade digamos assim dessas questões então sim permissão para também não sair estamos não totalmente mal compreendidos até porque algumas coisas que disse podem gerar esse desassossego justamente porque eu acabei pensando apenas em alguns aspectos então agradeço muito, muito as contribuições complementações e enriquecimento que até fiz anotações aqui se eu tiver tempo um dia para transformar esse novo artigo eu tenho a honra de publicar aqui na revista Uniceub do Varela que é uma das campeonistas em qualidade e modelo inclusive assim até para outras revistas e não é os gaúchos são modelos para toda a terra aquela modéstia gaúcha os caras se rendem perde a batalha perde a guerra dos farrapos mas não perde a pose assim nas nossas façãs de modelos a revista que serve de modelo a todo o Brasil e o Senna e o Senna também obrigado pessoal por estar aqui na esquerda regressa e o Senna generosidade enfim só também deixo um agradecimento não vou falar nada evidentemente já trabalhei o debate pedindo que o professor falasse pouco e só dizer enfim meu prazer pessoal de estar com o professor Hino, tem uma passagem muito importante também na vida acadêmica do professor Hino e a gente vem pra cá muito desalentado com a nossa República, Cláudio Kant teve a execução ontem, talvez a coisa mais oposta de uma República possível e a gente vê pessoas pensando esse assunto e saia um pouco mais otimista. Muito obrigado, professor. Obrigado a todos. Obrigado.